bom dia meus amores tudo bem com vocês espero que sim aqui tá tudo bem que sujeira é essa gente toda suja iniciando aqui mais um vídeo no canal meus amores hoje vamos fazer um piquenique aqui perto de casa né aqui onde tem a plantação de mandioca que tem essa árvore né aí eu achei melhor a gente fazer aqui vou mostrar pra vocês estou organizando mandei o Nicolas buscar uma laranja lá na casa da Rosicléia ele foi buscar e já limpei aqui o que eu tinha que limpar agora vou organizar e mostrar pra vocês os bolos já estão prontos na o mangulão tá no fogo no forno eu já fiz o bolo de chocolate bolo de laranja eu queria fazer o bolo de bolo pão de queijo mas não tô sem ovos gente eu comprei ovos né mas porque a minha galinha tá tudo choca já tá tudo com pinto e tô sem ovos aí não vai dar de fazer o pão de queijo nem um bolo de milho que eu queria fazer também mas aí tem umas frutinhas tem laranja pra gente ir chupando vou botar a mesa vamos convidar a minha vizinha Rosicléia os dois filhos dela vamos fazer uma tarde diferente aqui na tarde de quinta-feira esse vídeo vai amanhã às sete horas da noite sexta-feira viu então gente vamos passar mudar um pouco o ritmo a nossa rotina e é aproveitar esse vento esse clima maravilhoso que tá aqui viu meus amores então vou mostrar pra vocês onde eu limpei viu e aqui a minha fruteira que eu fiz aqui vocês vão achar interessante gente vamos lá então antes da gente pro vídeo se inscreva no meu canal ative o sininho vamos compartilhar esse vídeo viu meus amores um beijo para todos vocês e muito obrigado pela presença de todos vocês aqui vamos lá então pronto gente olha limpei esse pedaço aqui olha aqui é onde a nossa plantação de mandioca né de macaxeira aí capinei aqui se é passei o ciscador botei o carpete gente aqui olha só para mim sentar para o lupe sentar né a gatinha tá ali botei esse travesseiro aqui joana tá bem aqui aí gente a minha fruteira é essa daqui e essa bem aqui deixa aqui olha arrumei um negócio ali caiu tanta folha aqui ontem segura aqui joana caiu segura aí para mamãe aí é que vai ser a fruteira né esse negócio aqui de coco botar aqui e vamos lá mandei eu falei para ele buscar laranja a gente lá vem o nicolas com sacola de limão lá na casa da rosicléia mandei ele voltar de novo para ele prestar atenção que ninguém vai chupar laranja aqui vem daí joana ninguém vai chupar limão quer dizer vamos lá gente chupar laranja aí gente ela mandou essas bananinha vou botar aqui tem um limão doce aqui oi essas bananas estão maduras joga lá para o porco essas maduras aqui joga lá para o porco joana tem umas pera ali gente deixa eu ver se tem mais bota aqui aí gente eu vou trazer a mesa já já eu volto aqui com vocês olha aqui joana essa aqui também tá feia dá lá para eles tem umas perinha ainda ali parece a maçã aí eu vou vou trazer hoje tá bom meus amores olha aqui a minha fruteirinha do cacho do coco eita vamos lá então gente já já eu venho aqui com vocês vamos organizar mais coisas viu meus amores tudo bem com vocês olha aqui já arrumei minha mesa gente mas é deu sol bem aqui ó no no carpete era para mim ter limpado para cá sim olha que tá dando sombra da árvore mas tudo bem nós já estamos aqui e vamos ficar aqui mesmo até de tardezinha o sol esfria e o menino brinca lá né aí tá aqui ó fiz meus bolo aqui é o guardanapo porque eu não tenho é pirex sabe gente para sobremesa para servir mas eu comprei o guardanapo e aí olha gente eu fiz esse bolo maravilhoso de milho meus amores olha já tem receita no canal viu o que não tem receita no canal que eu fiz e eu não mostrei foi esse bolo gente esse bolo a margarete né lá minha amiga do instagram margarete gonzález ela me deu a receita de um bolo de laranja só que eu eu modifiquei uma coisa eu fiz uma calda eu fiz uma calda de suco de laranja 300 ml de suco de laranja e 3 colheres de açúcar mexe dois minutos no fogo quem tem micro onda bota no micro 2 minutos aí eu furei o bolo e joguei aqui dentro gente tá bem bem cremoso eu não tirei porque eu achei que ficou ruim para desenformar vou tirar assim na forma mesmo aí eu fiz esse bolo de chocolate uma delícia esse bolo de chocolate tem um pelinho do pano aqui e esse de mangulão gente meu bolo de mangulão tem um mistério tem uns bolos que que murcha e esse já não murchou olha o jeito que tá esse bolo mangulão meus amores eu vou partir mostrar para vocês aí fiz um suquinho de uva né e um cafezinho aí convidei o Juan né Juan a mãe dele tá vindo né a Rosicléia vou filmar quando ela chega vou filmar para vocês e aqui o sol tá dando aqui vai tá dando aqui por aqui mas não vai atrapalhar esse pedaço ó nosso aí o nicolas tá aqui fala oi nicolas oi eu vou dar um recado dá se inscreva no canal ativa o sininho deixa o like e compartilha esse vídeo como ao 100k isso dá o recado dá recado e nós estamos aqui hoje aonde aonde é que nós estamos isso no piquenique gente resolvi fazer o piquenique com a piquenique com as crianças né para a gente descansar um pouquinho ai vou mostrar mostrar minha fruteira para vocês aí botei umas frutinhas aqui né para a gente comer olha aqui umas frutinha botei uma perinha uma laranja uma bananinha né gente aqui tem um limão doce né Juan aqui esse aqui é o limão doce né gente isso aqui é limão mas ele é doce 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 que nem mel aí tá aqui vou botar uma maçã e tá aqui meus amores tá tudo perfeito aqui tudo na paz de Deus né vamos já começar a esperar Rosicléia para a gente fazer aqui nosso nosso vídeo Oi tá jazinha vou botar o suco para ti né a gente fazer aqui tá aqui meu Deus né e aí 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 Se inscreva no canal 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 E você Se inscreva no canal E você E você Agoniado E você 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 E você